Música Fala galera, como é isso que é o Nari? Bom galera, estamos aqui nessa gameplay, nesse jogo chamado The Strange Pixel, Pocket Pixel Horror Galera, esse é um jogo de terror, é mais um suspensezinho Você tem que descobrir algumas coisas, tem que resolver alguns mistérios E é isso aí galera, vamos lá É, vamos criar aqui um novo jogo Eu já tenho uma conta com alguns níveis, mas nada demais, então eu vou botar um sim aqui Vamos substituir Acho que eu só cheguei a segunda parte nesse jogo Na minha conta É, aqui temos, vamos ver aqui os controles Já tá tudo certo aqui as teclas Só vamos A gente tem esse personagem aqui, nós controlamos esse personagem Esse tal personagem, aqui a gente vê alguma coisa Aqui são as opções Aqui são as opções, beleza E o B São os itens que a gente pode escolher Que depois a gente pode mudar Pra outro item Ok, beleza É, vamos entrar aqui nessa porta Vamos ver se a gente, o que que a gente pode fazer aqui Nada, tá dando umas lagadas porque esse emulador ele é muito bugado mesmo Isso é normal Aqui a gente pode ver Com licença É, vamos ver aqui Estou procurando a senhora Godwin É, aqui está a outra pessoa falando Ela não está aqui, vai embora Imagino que não seja essa Ok, então essa não é a senhora Godwin Nós estamos procurando essa tal senhora Godwin Pelo visto Alguém em casa É Quem está aí Senhora Godwin Não Ela mora na porta ao lado Ok, então ela está aí naquela casa Naquela porta do lado Obrigado, até logo Eu acho que isso são apartamentos Pelo visto Eu acho que esse Que eu lembre Esse cara Ele é um Ele tipo Ele vai cobrar As contas das pessoas Meio que isso Tipo Ele vai Ele é aquele cara Que ele toma o apartamento Vamos dizer Se não está pagando direito Entendeu Ele é aquele cara Então vamos Esse é o endereço Certo Não Sai fora É galera Tá Hum Eu poderia jurar Que ela mora em algum lugar Por aqui Essa mulher mesmo Sim Sem dúvida Deve ser Uma dessas portas Tem cheiro De carne podre Eu não acho Que esta Seja a porta certa Galera Tá doido Isso aqui Ó Então a gente não pode ir pra ali Vou tirar aqui o mouse do meio A gente não pode ir pra ali Galera Vamos ver aqui de novo Que essa porta está estranha Ah Então A gente já sabe Eu achei que ia mudar Alguma coisa Mas não mudou Tem cheiro de torta de mirtilo Esta deve ser o apartamento certo Eu te falei que ela não mora aqui Senhora Eu sei que é você Você poderia por favor Me deixar entrar Hum Me desculpe É Entre por favor Opa Entramos Esta é a senhora Gold Então em casa da senhora Gold Beleza É Opa Alguma coisa aqui Senhora Eu sei Me desculpe Ter que fazer isso Senhora Hum Pensou Você não pode me dar Um pouco mais de tempo Eu posso pagar Esta dívida Se você me der Outra semana Por favor Sinto muito O louco Velho Parece que ele vai ter que tomar Na tora mesmo O apartamento Ela parece uma senhora tão boa Eu odeio fazer isso Mas preciso confiscar Essa propriedade Pelo visto Então como vocês puderam ver Eu falei a verdade Ela já está chorando Eu falei a verdade Eu lembro dessa parte Ele Ele é aquele cara Que confisca as propriedades Do banco E tal É isso aí É uma profissão Meio ruim É velho É dar uma dolinha Na consciência Mas para onde eu iria Isto é Isto é tudo Que tenho Me desculpe Senhora Mais uma vez Me desculpe Eu não deveria Estar chorando Assim Ela está chorando Muito É que existe Tantas memórias Aqui Eu entendo Senhora Ó Onde estão meus modos Você gostaria De tomar Uma xícara de chá Vixe velho Eu não aceitaria não Essa mulher E O cara acabou De confiscar a casa dela E aceita uma xícara de chá Vai que é veneno Eu prefiro tomar uma xícara de café Se possível Ó É claro Me dê um segundo Rapaz Eu não aceitaria Galera Eu dar uma desculpa aí Porque O cara acabou de confiscar A propriedade da mulher A mulher vai dar uma xícara de chá Para ela Para ele Aí É me suspeitão Poderia também olhar em volta Enquanto espera Vamos ver Se a gente encontra Alguma coisa aqui Porque essa mulher Está estranha Aqui tem coisa É uma cadeira de balanço Toda vovó tem uma Na academia Eu não tenho isso não Mas se você está dizendo Aqui Não tem como ir mais Mas vamos ver Se a gente encontra outra Beleza Ok Não tem nada É galera Eu não estou encontrando Muita coisa aqui não Me desculpe realmente Pelo lag Pelo lag desse jogo É porque o emulador Ele buga Ele é um jogo de Android Então ele Para pegar no PC Ele precisa de uma De uma forcinha a mais Mesmo ele sendo Um jogo não tanto Eu não posso ir agora Ok Então Mesmo se eu quisesse Ok Então pelo visto Ele não pode sair Tem alguma coisa aqui Que a gente tem que esperar Mas Ó Aqui tem mais Ó Pera aí Aqui não tinha Aqui não tinha Aqui não tinha Vamos ver aqui É uma foto de casamento De senhora Do senhor E senhora God Eu vou der aquela Travada Embora acredito Que ela seja Uma viúva Agora É claro Parece que o marido Morreu Droga Eu não deveria Estar fazendo isso A gente pegou Uma foto Não Pegou Nossa velho Tem sangue Tem sangue Mano What the fuck Olha o tanto de sangue Galera Esse jogo é muito louco Vocês viram esse sangue Muito louco Não Vocês não viram Se no vídeo Não viram Me desculpe querido Acabou o café É acabou o café Mas tem sangue Posso te oferecer outra coisa Não Obrigado Senhora Godwin Escute Você terá que se mudar Até o final do mês Coitada velho Eu sinto muito Muito mesmo Senhora Bem Acho que só tenho a mim Acho que só tenho a mim Mesma pra culpar Não velho É uma senhora Mas não vai ter dinheiro Pra coisar Ela parece que é sozinha Então Sim Sim bem Eu preciso ir Senhora Se cuide Espere um segundo rapaz Opa Pera aí Talvez Se nós apenas Deixa pra lá Querido Ô louco Eu realmente preciso ir agora Cuide-se Galera Tá esquisito Essa mulher aqui Tá esquisita Tchau querido Mulher você é esquisita Alguém já te contou isso Ela Ela tá chorando Velho Dá pena Dessa senhora Pera aí Deixa eu ver se dá pra falar Alguma coisa com ela É melhor eu deixá-la agora Ela tá chorando muito Coitada velho Coitada Dessa mulher Beleza Esse lugar é muito exquisito Velho Não aconteceu nada A corrente elétrica está funcionando Está funcionando Estranho Eu só quero ir pra longe daqui O que é isso velho Mano Mano Vocês viram A porta quebrou A porta caiu ali Essa é provavelmente Uma péssima ideia Eu não tô muito afim De ir lá velho Eu realmente Não vamos voltar Não é possível Que não tem Tem que ir lá velho Tem que ir lá Não 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 Meu Deus Meu Deus O que que eu tô fazendo Da minha vida Essa porta Tá nada misteriosa Pior coisa Que o cara poderia ter feito Destruente Não salvar Atimaticamente Seu progresso Para salvar Visite os pontos de salvamento Ok Eu salvei o progresso Beleza A gente já salvou A gente salvou O que a gente fez até agora É Vamos ver aqui Nada interessante aqui É né Beleza Escuro Estranho Está trancada Preciso de uma chave É Vamos pro escuro Vamos Vamos pro escuro Mano Tem um cara Sem cabeça Ali Velho Eu desligaria Se tivesse um botão Para isso Ele não tá nem aí Pro cara sem cabeça O cara com a cabeça estourada Tem uma 12 na mão dele Tem uma arma na mão dele Ele não tá ligando Merda É Ele que tá falando Tem um recado O que vem fácil Vai fácil É né Aqui é o family friend Pega Sente e lê isso Então Vamos continuar Mano Isso Mano Isso não é legal Isso não é legal O cara tá Olha esses quadros Na parede Que diabos foi aquilo Ó Aquilo É suicídio É O nome daquilo É isso É um fogão velho Nossa velho Tão óbvio Beleza Vamos entrar nessa porta Né velho Vai ter coisa aqui Vai Mano Apartamento 213 Banheiro Ok É Tá Tá congelando aqui Ok Nada de interessante Vamos voltar Não é necessário Entrar aqui Vamos ver se aparecer Alguma coisa nova Opa Está vazio Não Eu acho que não tinha Como entrar naquilo ali É um fogão velho Ok A gente já sabe Vamos logo Vamos seguir Aqui Beleza O cara da cabeça estourada Ainda tá ali Parece que tem como Ver aqui Alguma coisa Não Vamos entrar nessa porta Está trancada Ok Preciso de uma chave Então vamos voltar Vamos voltar Para o lugar Que a gente estava Ok Eu salvei o progresso Vamos voltar Para o lugar Que a gente estava Que é melhor Eu sinto que essa gameplay Não vai durar muito Porque Porque ela está muito longa Ok Vamos lá E vamos usar Gostaria de saber Se há algo dentro Desse cubo de gelo Vou colocar Dentro do forno É isso que eu imaginei Velho Agora esperamos Tem a chave Com certeza é a chave Bem Vejamos Eu sabia Uma chave Mano Temos uma chave Beleza Agora Tem que lembrar Aonde que estava Aquela porta Não Não é aqui Tem que encontrar Aquela porta Está dando uns lag Muito louco Esse jogo Está bugando O PC Mano O cara Sumiu O cara estava ali Beleza Entrou alguém Aqui nessa porta A porta está com sangue Mano Esse negócio Eu destranquei a porta Esse negócio Está estranho Está esquisito Essa parte é nova Esse som de novo Galera Eu não posso ouvir som Talvez Porque não saia som Do jogo Eu não estou entendendo Por que não está saindo som Mas olha Essa porta está melada de sangue O corpo do cara sumiu Mano Mano Está muito esquisito Isso Vamos ver aqui Apartamento 203 Sala 2 Logo de cara A gente já vê aqui Mercado de opções Economia Comércio Tem muitos livros Sobre dinheiro Ok Aqui Está vazio Galera Isso está muito estranho Tem algo aqui Eu encontrei um livro de horror É Eu queria muito um livro de horror Nossa Nem Eu nem imagino um livro de horror Queria muito Queria demais Eu acho que tem que colocar esse livro de horror na estante Muitos livros Sobre dinheiro Sobre dinheiro Não acho Eu vou guardar esse livro Por enquanto Eu acho que tem algum instante Aqui Que Que é para guardar esses livros Mas Eu não sei aonde Galera Vamos salvar E vamos finalizar aqui Porque Mas galera Onde é que eu salvo isso? Aqui 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 um instante Essa instante está cheia de livros De horror Aqui É o lugar da instante Eu vou colocar esse livro aqui Oh O que é isso? Outro livro Apareceu Acho que sei onde colocá-lo É sobre o livro de dinheiro Mano O Luiz apagou Velho Velho Mano Todos esses livros São sobre dinheiro Esse livro Encaixa aqui Perfeitamente Livro de finanças Revolvido Vejamos Feito Ah não Velho Eu estou com medo Disso aqui Meu Deus O negócio abriu Velho Uma sala roxa Parece meu quarto Quando eu ligar O que é isso? Velho Filho Bom te ver Bom te ver Bom te ver MacDade Burton E Morty Nós já ouvimos O que você chutou Aquele Bom trabalho Você passou Na sua primeira prova Fico feliz Em saber disso Senhores Apesar de que A senhora Goldwyn Precisa ser Para si É ser uma velha Muito legal Absurdo 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 Não há nenhuma injustiça Na lei Que você fez a coisa certa Filho Em breve Você será um de nós Um de nós Um de nós Nossa cara repete MacDade Brunton E Prince Eu gosto de como isso soa Obrigado senhores Você está pronto Para ganhar muito dinheiro 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 Eu acho que estou Que eu estou Você tem apenas Mais dois nomes Para cuidar Confisque suas propriedades Em nome da lei Em nome da lei Em nome da lei E você será recompensado Com uma sociedade Eu vou Este é o espírito Filho Você tem que ir agora Eu só quero salvar o jogo Eu senti tanta alegria Quanto tristeza Em breve Teri minha sociedade Mas ao preço Da minha humanidade Valerá a pena? Ok Temos um checkpoint E tem alguma coisa ali Que vocês vão descobrir No próximo episódio Mas então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay De De Strength Um nome muito doido De Strength Pixel Horror Pocket Pixel Horror Eu errei de novo Então é isso aí galera Valeu Falou E até amanhã Valeu E até amanhã 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 E até amanhã